A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de domingo 17 de março de 2019 no Hipódromo da Gávea, no Rio de Janeiro. Na ocasião serão disputadas 10 excelentes provas a partir das 14h15min. Dia de segunda as provas da Tríplice Coroa, versões Machos e Fêmeas. Primeiro par da reunião, mil metros em pista de grama. Para produtos de 5 anos até 5 vitórias, 6 anos até 6 e 7 anos até 7 vitórias. Gatsby de Tiger, número 3 do Aras Rio Iguaçu, venceu seus 3 compromissos mais recentes. Vai leve aí de 50kg no dorso, fica difícil marcar contra ele. Kid Carson, número 2, defendendo as cores do Estúdio Palura, é perigoso. Esfilho do Molengão, minha ordem é 3 e 2. Eu aponto aí, rebuscado 4, como diferença aqui, minha ordem é 3 e 2, diferença o 4. Segundo par, 2 mil metros, grama para éguas de 3 anos e mais idade. Grande prêmio Riboleta, grupo 3. Exestway, número 3 do Aras Santa Maria de Araras, não atuava desde agosto, voltou aí em meados de fevereiro, vencendo com extrema autoridade. Virou em último na reta, atropelou fortíssimo na ocasião para levar a melhor. Tem tudo aí para repetir a dose, dificilmente será derrotada. Escalera Real, número 4, na única apresentação clássica da campanha, foi segundo para a Future Queen, isso foi em meados de novembro. Deve voltar muito bem preparado aí pelo Dulcino Guignoni, minha ordem é 3 e 4. Cuidado aí com a Perpiatere, número 2, que fará sua primeira apresentação, defendendo as cores do Aras Rio Iguaçu. 3 e 4, diferença o número 2, passando ao terceiro páreo, 1 mil metros, grama para éguas de 5 anos até 3 vitórias, 6 anos até 4. Nossa Alegria, número 62 do Aras Praça 15, tem ligeiro destaque na minha opinião. O Carlos Lavor se adaptou muitíssimo bem a ela, foi com ele que ela venceu seus dois compromissos mais recentes. Vou com a nossa alegria, respeitando Eye of Cat, número 7, do Sr. André Luiz Dumortu de Mendonça, na condução do Marcelo Almeida. 6 e 7, a minha ordem, olho vivo em Escasa, número 8, e em Red Driver, número 1. Quarto páreo, 1.300 metros, grama para potrancas de 2 anos sem vitória em páreos de turma no Rio ou em São Paulo. Aqui eu fui com Honest Girl, número 3, do estúdio Pedro Du, pensionista do Ronaldo Lima, uma filha do Wired Bryan, em Mãe Dodge, deve fazer uma grande estreia e levar a melhor. Tanga Nica, número 1, montaria do Jorge Ricardo, pensionista do Cosme Morgado Neto, uma filha do Midshipman, em Mãe Romarim, vai ser minha eleita para segundo pela raça que tem. Minha ordem é 3 e 1. Das demais aqui, cuidado principalmente com Hanna Gold, número 7, possibilidades ainda para Tactical Speed, número 5, ambas aí com colocações na campanha. 3 e 1, diferenças 7 e 5. Quinto páreo, 2.000 metros, grama para potrancas de 3 anos, o grande prêmio Diana, grupo 1, segunda etapa da tríplice coroa carioca de potrancas. Impossível marcar contra a parelha, gaivina e grandeza do ar a Santa Maria de Araras, uma parelha fortíssima, elas se completam e podem inclusive fazer uma dobradinha por aqui. Midsummer Rain, número 4, criação do estúdio X a pique, foi muito bem aos 2.000 metros, venceu uma bela corrida Cassidy's Angel, é perigosa, vou deixá-la para segundo, ordem 2 e 4. Olho Vivo na Cassidy's Angel, número 7, montaria do Wagner Borges e essa Naomi Broadway do Aras do Morro também tem possibilidades na carreira, é uma competidora bastante categorizada, esta filha do salto. 2 e 4, diferenças 7 e meia dúzia. Sexto páreo da reunião, 2.000 metros, grama para produtos de 3 anos, grande prêmio Francisco Eduardo de Paula Machado, grupo 1, segunda etapa da tríplice coroa carioca de produtos. Aqui, Olympic Ipswich e Olympic Ice Cream formam uma parelha forte aí do Aras Regina, o Olympic Ipswich vem de segundo no Derby Paulista, tem tudo aí para fazer uma grande corrida, vou com ele, deixando Leviathan 2 para segundo, esse animal, ele sabe mais do que mostrou na última, ele vinha de 3 vitórias consecutivas. Dos demais aqui, considero esse garbo número 3, um bom azar, um animal que sai veloz, pode ir folgando na frente, dá trabalho. Minha ordem, portanto, é meia dúzia e dois, diferença o 3. Passando ao sétimo páreo, 1.300 metros, grama para potrancas de 3 anos até 2 vitórias no Rio ou em São Paulo. Aqui, a mana, número 7, representante do Estúdio Verde, foi segunda, meio corpo do Falcão Xangai, confirmando essa corrida não será derrotada. Vou com ela, deixando para a segunda, Regal Aurora, número 3, do Sr. Ricardo LaRoz, já com quinto lugar, inclusive, na esfera clássica. Minha ordem, portanto, é 7 e 3. Olho vivo em Forasteira, número 2, uma filha do Forrestry, foi terceiro, uma boa corrida na última, é perigosa essa montaria do L.F. Henriques. Minha ordem, 7 e 3, diferença o 2. Oitavo páreo, clássico Cuarazzi, 2019, 2.400 metros, grama para produtos de 3 anos e mais idade. Ornoar, número 4, é o nome do retrospecto, foi segundo no classificatório para o latino, vencido pelo Phil Moore. Olimpic Hollywood, do Aras Regina, que foi terceiro colocado neste mesmo páreo, continua perigoso. Tem aí o reforço do Laukerts. 4 e 3, a minha ordem, Miracle Mile 2, do estúdio X-A-Pic, como diferença, 4 e 3, diferença o 2. Nona prova, 1.600 metros, grama para produtos de 3 anos e mais idade, clássico Barão e Baronesa Von Leitner, Listed Race. Mais uma oportunidade aí para o tiro ao alvo, vencer de ponta a ponta, animal muito qualificado, vem de 4 vitórias consecutivas. Memory of Love, Cusco Cat, forma uma pareira forte, pareira 1 do estúdio Mendonça. Minha ordem é 5 e 1, cuidado aí com o Olympic Impact, número 7, do Aras Regina. E também com o experiente e qualificado, Céu de Brigadeiro, número 2, dos senhores Edson Alexandre e Luiz Alberto Danielia. 5 e 1, diferenças 7 e 2. Para fechar a reunião, décimo páreo, 1.500 metros, grama para produtos de 4 anos, até uma vitória no Rio ou em São Paulo. Morris 9, do estúdio Cristal Show, está um pouco à frente do Mindful, número 8, na minha opinião, defensor aí do estúdio By Winners, ambos em condições de vencer, eu fico justamente com essa ordem. 9 e 8, dos demais Dracarys, número 2, do Sr. Ronaldo Kramer Moraes Veiga, é um animal veloz, que costuma parar no fim, ele cai dos 2.000 metros para os 1.500, conseguindo folgar na frente, vai dar trabalho. Minha ordem 9 e 8, olho vivo aí no Dracarys, número 2. Neste momento encerramos as marcações para a reunião de domingo 17 de março de 2019 no Hipódromo da Gávea. Agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Ao mesmo tempo, convido a seguir nos prestigiando no turfonline.com, turfonline.com.br e nas nossas plataformas. No facebook.com.br, turfonline.com.br e no youtube.com.br, turfonline.com.br. A todos, muito obrigado, muito boa sorte e até a próxima! E até a próxima!